Não sei por que você se foi Eu na minha história chego a perder tudo o futuro Da solidão que em minha costa bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro pujo dessa sombra Que o som me vejo se passar E na parede do meu quarto ainda está Qual o som é pra ter que ter pra não lembrar Sem até me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento vem de você Gostava tanto 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 de você Obrigado.